Como declarar conta poupança, seus rendimentos em poupança? Primeiramente, você vai ter que ter um informe de rendimento. Eu vou declarar aqui a poupança Banco do Brasil, tá? E eu vou mostrar pra você passo a passo. Você vai ver que é muito fácil. Então já convido você pra se inscrever no canal pra poder apoiar pra que eu possa chegar a 100 mil inscritos até o final de 2023. Bom, você vai aqui em Bens e Direitos, aqui do lado, ó. Bens e Direitos. Bens e aí você vai ter essa página aqui. Você vai adicionar um novo Bens e Direito. Você vai clicar em Novo. E aí, claro, você vai abrir lá o informe de rendimento da sua conta poupança, onde você vai ter todas as informações. Eu estou com ela aqui no meu celular pra que eu possa ir preenchendo, tá bom? E aí você vai aqui, ó, Grupo. Você vai clicar nessa seta. E você vai colocar Aplicações e Investimentos. Muito bem. Aqui o código. Você vai agora nessa setinha. E você vai colocar Depósito em Conta Poupança. Ok? E você vai colocar o código 01, Depósito em Conta Poupança. Bem ou Direito Pertencente ao... Aqui já está marcado o titular. Localização Brasil. Aqui você tem a localização. E aqui o CNPJ do banco que você está fazendo a declaração. No caso, o Banco do Brasil. Então, eu vou digitar aqui o CNPJ. Tudo vai estar no informe de rendimento, tá bom? Você não precisa digitar ponto nem nada. Somente os números. O próprio programa, ele já vai colocar a pontuação. E vai colocar a barra e o tracinho pra você. E aqui você vai escrever o que é. Ok? Eu vou colocar Declaração de Rendimentos e Aplicações em Conta Poupança do Banco do Brasil. Isso aqui é só uma especificação, tá? Agora você vai rolar aqui pra baixo. Aqui pra baixo. E aqui você vai ter que... Banco. Qual é o banco? Você vai ter que procurar o Banco do Brasil. Vamos lá. O Banco do Brasil é o código 001. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. 001. Banco do Brasil Sociedade Anônima. Mas se você está declarando de outro banco, Conta Poupança de outro banco, você procura aqui. Tá bom? O jeito de fazer é o mesmo. O que vai mudar é o CNPJ. Você vai ter que pegar lá no seu informe de rendimento. Eu estou fazendo da Conta Poupança que eu tenho conta, que é a do Banco do Brasil. Vamos aqui. Banco do Brasil. Agora, você vai novamente no seu informe de rendimento e você vai ter todos os dados. Agência. Aqui você não vai digitar o X não, tá? Sem dever. E aqui você tem a conta. O número da conta. Sem o dever. Só o número que aparece antes do tracinho. Agora, aqui você vai colocar o dever da sua conta, que aparece depois do tracinho. Situação em 31 de dezembro de 2021. Isso você vai encontrar também no informe de rendimentos em saldo. Vai estar assim, ó. Saldo em 31 de 12 de 2021. Aí você vai colocar qual era seu saldo nesse período. E agora, qual é o saldo em 31 de 12 de 2022? Também vai estar aí do lado aí. Saldo em 31 de 12 de 2022. Agora, informar rendimento isento. Vamos lá. Agora, veja que aparece aqui, ó. Tipo de rendimento. Já aparece isso aqui sendo... Isso aqui já é padrão. Já aparece aqui em cima. Aqui, ó. 12. Rendimentos de cadernetas de poupança. Letras hipotecárias. Letras de crédito. É o mesmo que está aparecendo aqui. É que aqui você não conseguiu ver tudo. Você vai ter que rolar aqui, ó. Para o lado. E aí vai estar aqui, ó. Rendimentos de caderneta de poupança, tá? Tipo de beneficiário. Titular. Está aqui o CPF. Meu nome. CNPJ. Está aqui. Fonte pagadora. Está aqui. Já aparece por padrão. Banco do Brasil Sociedade Anônima. E agora você vai digitar o valor do rendimento que você teve em 2022. Confira aí para ver se está tudo certinho, tá? Confira aí para poder você não errar nada. Esse botãozinho aqui é para te levar para aquela página anterior. Tá bom? Para você voltar para a página anterior. Vamos aqui em OK. Pronto. Acabei de adicionar o rendimento em caderneta de poupança do Banco do Brasil. E aqui está o valor do rendimento. Se eu tiver uma outra conta poupança, conta da Caixa Econômica, eu vou aqui em Novo. Eu vou adicionar todos aqui, tá? E aqui também vai incluir se você tem conta corrente, se você tem conta pagamento igual PicPay. Então você vai incluir. Depois eu vou gravar um outro vídeo, quando eu for fazer aqui a declaração da conta PicPay ou Nubank. Tá bom? Aí você vai ver aí. Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Mais uma vez convido você para se inscrever na descrição. Eu vou deixar a nossa playlist sobre imposto de renda. Obrigado! 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 Obrigado!